Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Favis e Brave Axios. Ok, vamos para o evento de Final Fantasy VII, do banner do Sephroth. Falar sobre o banner primeiro com uma música. Mas antes, só rapidamente do Step Up Summon. Você vai fazendo invocações 10 mais 1, gastando 5 mil de lápis. E você vai ganhando um bônus a cada passo. Aí você pode fazer 3 voltas completas, se você tiver 75 mil de lápis para isso. No primeiro você ganha um Moogle de 10%. Cuidado para não se decepcionar ao fazer isso. Apareceu um Rainbow. Esse Rainbow, se for o último, é um Moogle. No segundo passo, um Shield garantido. No terceiro, uma unidade de 5 estrelas garantida. Não necessariamente do banner. Quarto passo, você tem... Naquele mais 1, que seria uma unidade de 4 estrelas garantido. Você tem 10% de chance de ser uns 5 estrelas. Se não me engano é isso. É... E no último passo, você ganha necessariamente ou o Sephroth ou a Lila. Que são as unidades de 5 estrelas do banner. Aí... É até um pouquinho melhor a Lila do que o Sephroth. O Sephroth é um ótimo correntador de ataque físico. Que tem parceiros... Tem vários parceiros. Porque correnta bem com Orlandu e os outros que tem ataques similares a ele. Ágrias, Dark Veritas. Agora tem a Frevia. E também com o Onionite. Futuramente, quando ele ganha a forma 7 estrelas. Vai correntar bem com o Teidos também. Teidos, Camilla, etc. É... Aí a Lila... É uma unidade bem estranha. É... Tem vários ataques que são... É... O dano depende do espírito. E não de ataque ou magia. Aí tem dois ataques que são... É... Aí é meio... É bem confuso isso aqui. Ataque físico. Que causa dano mágico. Que depende do espírito. E tem ataque de dano físico. Também. É... Mas é uma unidade bem forte. Shieldshare é um... É... Tanque mágico. Bem parecido com Mistéia. Pouquíssimas diferenças. Tem um ótimo TMR. Mais 25% de espírito equipando espírito. É... Quer dizer... Mais 25% de espírito... É... Garantido. E mais... Não. É 25% quando você tá equipando cajado. Acho que mais 25% se você estiver equipando... É... Hobby. Se não me engano é isso. Ou seja, você pode conseguir 50% de espírito. Com o TMR do Shield. Aí... É... TMR do... Saffirage. É a arma mais forte do jogo agora. Ataque mais 150. Tem um Double Hand inato. Ou seja, se você estiver equipando só a Massamune. Você ganha mais 50% de ataque. Se você equipar outra arma. Aí... Você perde esse bônus. E... Desbloqueia pro Sephiroth uma habilidade nova. A Lila tem uma... É... Um punho com um elemento sombrio. Que aumenta espírito ainda por cima. E Min. É... Se a... Chute. É... A Mistéia... Masculino. Min. É o Timoth. Feminino. Tem meio... É... 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 Razoável. Não é grande coisa. E... É uma boa... É... Pra quebrar o inimigo. É... Porque quebra 50%. É bom... Pra uma unidade de máximo 5 estrelas. Assim como o Timoth. Mas você tem outras opções. O... 9S. Krilla. Etc. São melhores que a mim, mas... Não é uma unidade horrível. Máximo 5 estrelas. Tem até que algumas utilidades. Embora tenha unidades muito melhores do que ela. Com raridades maiores. Ok. Aí vamos pro evento. Nibelheim. Usar magia branca. E vamos ver. Eu acho que eu já tenho bastante. É... Amigos. Bom. Esse aqui não é tão forte. Então vamos com esse. Eu... Eu invoquei. Até conseguir 5 shields. Aí se eu não consegui... Eu não consegui ainda... É... Nem... Seffert. Nem Lila. Se eu não conseguir. Eu vou farmar... TMR. Da shield. Acho melhor. É... Eu... Queria ser como Seffert. Então eu me juntei a... Soldier. Depois de trabalhar com Seffert de várias missões. Nos tornamos amigos. Então ele é um guerreiro que pertence ao grupo Soldier. Que é elogiável seguir os passos de seu ídolo. Mas a adoração sozinha não vai... É... Levar você todo o caminho. O que é por isso que... Muitos desistem no meio do caminho. Bom. Aí o Oblivion. Ataca todo mundo. Aí o... Heaven's Whip. Se não me engano é esse que... Correnta bem com... É... Orlandu. Heaven's Light. Acho que correnta... É... Bem com... O... 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 O Night. Precisa ver direitinho. Como eu não tenho. Não usei muito. Então... Confesso que eu não... E como eu acabei de lançar também. O Seffert. Bom. Magia Branca está usada. Então eu não sei todos os detalhes... Sobre essas unidades novas. Aí... É... Esse grupo aqui... Acho que dá pra ir. É... Até o Elite. Se eu tiver um amigo forte. O Shield... O meu Shield já... Levei a nível 100. Coloquei o pod. Aumentei a... Força. O ataque. Dá pra... Ser útil minimamente. Se eu não conseguir... Seffert ou Lila... Aí eu... Troco por uma coisa melhor. Segunda-feira. Sei lá como. Bom. Eu ainda... Pretendo usar 3 tickets. De 3 estrelas. Eu tenho alguns 5 estrelas. Mas... Minha condição de parada... Já foi atingida. 5 shields. Beleza. Era isso que eu... Queria. Mas ainda pretendo usar 3... Tickets. Porque eu só usei 3. Aí eu... Sempre... King Mogul. Eu uso... Os... Tickets que eu ganho. No evento. Fiz um 10 mais 1. No step up. Não deu... Muito certo. E não vou... Seguir mais com o step up. Vou... Só fiz o primeiro pra ganhar um Muggle de 10%. E era isso. Aí vamos lá. Primeiro dos 3 tickets que eu pretendo usar. Vamos ver se eu consigo alguma coisa interessante. Não. Provavelmente não. Não. Guy. É. Ok. Mas tá feita a... Invocação ao vivo aqui. Então vamos lá. Intermediário. Usar magia negra. Mais um Sephardt fraco. Então a gente usa esse aqui. Eu me juntei a sódia. Pra que eu pudesse me tornar como você. Mas... Quando eu cheguei na primeira classe. A guerra estava... Já tinha acabado. Minhas grandes esperanças de me tornar um herói como você. Terminaram com a guerra. É por isso que eu sempre... É... Me alisto. Sempre que tenho uma grande missão. Meio que pra me provar. Olha. Um guerreiro bem entusiasmado, né? Ele quase me faz sentir pena. Que a guerra terminou. Que estranho. Não posso dizer que eu não sou totalmente infamiliar. Com o desejo de emular alguém maior. Mas esse homem... É um pouquinho estranho quanto a isso. Bom, então... Continuo usando o Oblivion. Magia negra. Tá usado. Aí... Realmente eu acho que é só... O Elite já complica um pouco. Aí eu... Não daria pra ir com... Um grupo horrível. Então eu precisaria de algum... Um amigo forte, mas... Devo ter. O ruim desse... Banner aqui... É que... Tirando as unidades de 5 estrelas... As 3 e 4 não servem pra nada no ataque. Não tem um... Você não consegue aumentar muito o ataque. Nem a magia. Porque... Uma unidade de apoio... Outra... É só... E um tanque. Então... Não tem nem ataque nem magia muito fortes. Aí você acaba dependendo de 5 estrelas. Ou... Dá pra... Conseguir chegar em 600 de ataque. Com o Shoot. É grande coisa, mas eu acho que... Dá pra... Ir no Elite. Avançado. Causa dano de fogo. Mata rápido. É bom. De... Lila. Como você se sente? É a sua primeira vez na sua cidade de natal em um longo tempo, né? Como você se sente? Eu não saberia, porque eu não tenho uma cidade de natal. Nenhuma cidade de natal? Não diga. Me sinto... Eu sinto pena dele agora. Bom... Não pode ser tão mal se ele... É... É tratado como um herói em todo lugar que ele vai. Mas eu tenho certeza que... Todas as damas gostam dele também. Espere. É... É bom pra ele, então. Jake, hora de... É... Parar com isso. Ok. E... O principal ataque dela... Acho que é esse Heaven Shift. Isso aqui é alvo único. É esse Heaven Scar. Vários alvos. Então vamos com esse. E dano de fogo... Tá causado. Aí parece que... Ali lá, as sete estrelas não é grande coisa. Não é tão bom quanto as seis estrelas é... Comparado com as outras unidades de seis estrelas. E na versão global ela é um pouquinho mais fraca, porque... O TMR do Shield não acumula. Você só pode equipar um. Então... Em vez de aumentar 200 espírito com matérias... Você aumenta, acho que no máximo, sei lá... 170... 160, sei lá... Não, no máximo... Vamos ver... 50... 40... 40... É... 170, mais ou menos. Então vamos lá. 50, 40... 40, 30... 160... Não, se você... É... O TMR do... Do... Ilias acumula. Então... 50, 40, 40... 40, 170. É o que você consegue com matérias. Aí pró... Dois ou mais limit bursts. Derrotar com magia. Aí magia... Coisa... Complica um pouco. Vamos... Ser unidade bônus mesmo, então. Só pra garantir que vai matar, meu... Com magia. Sem nenhuma complicação. Ah, o que é isso? Membros normais da Soldier são humanos que foram... É... Banhados com maco. Você é diferente dos outros, mas ainda humano. Mas o que eles são, eles? Eles foram expostos pra uma... Alto grau de maco. Muito mais do que você. Essas são pessoas, talvez... Mesmo os Soldiers... Dessa nação? É difícil dizer que o TAMPo que forma são... É... Mas tal coisa inumano... Experimentos inumanos... Definitivamente foram conduzidos nesse lugar. Mas pra que, filho? Ué, e pra carregar mais rápido? Ahn... LB. Vamos ao... Pod 153. Preciso usar dois limit bursts. Acho que carrega, tá? E aqui é bom você cumprir todos os objetivos... De uma vez só. Pra não gastar energia com... Níveis baixos, né? Ih... Só carregou um. Bom, então vamos ver... Espero que... Não matem. Não matou. Bom... Vou ter que... Enrolar um pouquinho aqui pra... É... Poder usar o True Limit Burst. Não mata a terra, por favor. Ah, tinha condição de ninguém morrer? Não. Melhor. Pronto. Eu acho que uma... Última só basta. Mas não te usa duas. Garantir que você vai morrer. Beleza. Beleza. Aí, esse evento aqui, tá... Foi bem antecipado. Porque... O próximo King Mogg Deveria ser Faram Vs. 4. O banner do... Ken sem elmo E da... Ridge a 5 estrelas. Esse deveria ser o próximo... Evento de King Mogg. Aí, o seguinte seria... Foi no 57. Mas resolveram antecipar. Pra mim, até que seria bom ter um Seffrage. Porque eu não tenho correntador... Que correnta com o Orlandu. Mas... Enfim. Matar com o Limit Burst. Aí... Espero que esse Seffrage aí carregue... O Limit Burst. Aí... Grupo com 4 ao menos... É... Depois eu faço isso. Vamos levar o máximo de gente possível... Pra... Carregar mais rápido o Limit Burst. Quem é? Hum... Traidor. Traidor? Seu... Traidor ignorante. Eu vou dizer a você. Espere. Esse não é o herói que todo mundo olhava? Parece que... Ele mudou. Mas o que poderia ter acontecido com ele? É o papete que... Alguma coisa... É... O chocou até o núcleo. Me pergunto... O que ele planeja fazer com... Essa força heróica... Agora. Mas vamos lá. Oblivion. Pode... E precisa carregar o Limit Burst do... Sefrut. Porque os outros é... Limit Burst... Defensivo. Pra piorar. É... Sefrut. Tá difícil carregar o dele. Bom. Qualquer coisa. Eu vou... O plano. Enquanto eu não conseguir uma unidade de 5 estrelas. É formar o Elite, meu. Com 5 Shields. Aí... Faz mais vezes. Então... Ganhar mais TMR. Não tô muito preocupado... É... Não vai dar. Não tô muito preocupado com... Seguir moedas do evento. É... Não tenho... Tido problema com isso. Mesmo no Dragon Quest. Que tinha um monte. Facilitou que eu tinha duas unidades de 5 estrelas. Mas... Mesmo assim... É... Não vai dar... Pra usar... Matar com o Limit Burst. Mas depois eu faço isso. Opa! O Sefrut... Ah... Matou. Beleza. Depois então eu... Cuido dessa condição. Ah... Quatro unidades também. A gente dá um jeito nisso. Bom, então... Em termos de história do... Nem teve diálogo final. Geralmente tem no... Elite. Um diálogo no fim. Da parte Elite, né? Aqui não. Aí... Lendário não costuma ter... É... Esse aqui... Esse aqui é uma roupa... Katanas muito melhores. Agora temos dois... Agora temos dois Moogles... Light's Blessing do... War of Light... É uma grande coisa. Barrage bem ruimzinho. Hanson Gauntlet do... Hanson Gauntlet do... Hanson Gauntlet do... Ed... É... Lendário. Pelo que eu vi... Se você foge das batalhas intermediárias... Você perde mais moeda do que... Costumava perder nos outros eventos... Mas parece que é mais fácil. Então... Vamos ver como é que é. Ok. Então vamos lá. É... O Lendário é bem tranquilo mesmo. Mas... Como eu já tinha dito... Você não pode... Não deveria... Fugir das batalhas... Porque agora a perda é grande. Se você faz isso. Se você vai fugindo... E só enfrenta o chefe. Esse grupo vai dar certo. Eu tive que aumentar... Um pouquinho o MP da Agrias... Pra dar certo. Isso aí, ó. O Hero's Rhyme... E não. Pode 153... Aí aqui esse cara... Eu aumentei bastante a magia. Não precisa tanto assim, mas... Vamos lá. Aí vocês vão ver como o Corrente tá... Bacana. É... Divine Renation com... Esse ataque do Safferty. Nada mal. Uau. O... O Shield com o Pod... Deu uma ajudadinha, mas... Realmente nada mal. Agora só dar o repeat. É... O nível lendário dos King Mogs... Costuma ser mais difícil. Esse aqui com... Uma unidade... Não bônus... Nem tão... Forte assim... Vai dar... Tranquilo. Mas aí precisaria ser Safferty pra... Correntar... É... Melhor. Lila... Se não me engano... Só correnta com ela mesma. Com uma cópia. Aí... É bem tranquilo... Farmar isso aqui... Com dois Safferty... Um próprio... E um de um amigo. Ou então... Você coloca um Erlandu... Agrias... Dark Veritas... Frevia... Também deve dar certo. Outros... Eventos... Não é tão fácil assim... Farmar... Lendário... Farmar 10 era bem difícil... Aí o World Destroyer... Aí precisava usar Aspern... Então a gente usa... E você vai morrer rápido... É... E você vai morrer assim... Nem precisaria tanto de World Destroyer e tudo mais... Mas já que a gente tem... É... Nossa... Isso aqui você não fazia contra... Os caras do Farmar 10... Mesmo... O... Do... Dragon Quest... Mas já tinha até esses... Outros chefes... Resistentes... Esse aqui... Morre bem fácil... Dois correntadores... Pode ser dois Sefrates... Duas Lilas... É... Na falta disso... Um Sefrate... Uma Agras... Orlandu... Frevia... Dark Veritas... E dá tranquilo... Mas... Eu vou provavelmente farmar o Elite... Só porque o... Meu grupo são cinco... Shields... Aí eu aproveito e farmo... O TMR... Bom... Então esse aqui é o evento de Farmar 27... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima... E aí... Eu ajudo...